Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Tapa, 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 Abri o áudio dela do rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, não só não nada Não é a meia, hoje a gente larga Vem que larga, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer larga, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é Miss Cidade, né? Olha o amor É o Lecinhas sensação É o Paulo Pist Tapa, pode bom Sou de paredão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, ah Tapa, 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 tapa a varada na raba